E aí 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 Estamos aqui Na despedida No velório Do Pedro Carvalho Alves Pedro Bala Os boladeiros Vão prestar uma homenagem Pra ele Uma singela homenagem pra ele E aí E aí E aí E aí E aí Essa despedida do Pedro Bala, uma comitiva de muladeiros, como ele gostava mesmo, vieram homenageá-lo nessa despedida, triste despedida. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.